ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Família perdida em reserva florestal é encontrada depois de 4 horas de buscas. E um homem de 63 anos, também desaparecido, é resgatado na BR-174. Bandidos armados invadem galpão de fábrica no distrito e levam motores de popa. Pesquisa coloca Manaus entre as três piores cidades para se viver no país. E ainda ramais e vicinais do assentamento Tarumamirim, na zona rural, continuam em péssimas condições. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A família que se perdeu ontem na reserva Adolfo Duque está bem. As seis pessoas foram resgatadas pelo corpo de bombeiros depois de mais de 4 horas de buscas. Momentos de preocupação e medo que dona Joseane não vai esquecer. Fiquei com muito desespero ainda. Muito medo de não acharem a gente, né? Ela estava com mais cinco pessoas, sendo quatro adultos, um menino de seis anos e uma bebê de um ano e seis meses. Eles haviam ido tomar banho em Uigarapé, que fica a cerca de 45 minutos de caminhada dentro da reserva Adolfo Duque. No momento da volta, eles não conseguiram encontrar a trilha correta. Perdi a trilha, quando eu tentei voltar, não deu mais para voltar. Aí eu pensava que estava saindo, estava entrando. O corpo de bombeiros foi acionado às 5h05 da tarde desta segunda-feira. Foram mais de quatro horas de buscas. O contato por telefone com os desaparecidos dentro da mata ajudou o trabalho de resgate. O primeiro facilitador foi justamente o fato de que a pessoa estava com o telefone celular e que estava dentro de uma cobertura diária. O bombeiro chegou, ele ligou para mim, aí eu dei a referência do local onde estava, dessa plaquinha, desses tubos de sinalização lá. Aí fiquei me aguardando os bombeiros. Esse é o segundo caso de desaparecidos dentro da reserva este ano. Em março, oito adolescentes ficaram mais de oito horas perdidos na mata. Quem já passou por essa experiência, alerta para que a população não entre na selva sem guia. Eu peço para as pessoas não entrarem na mata assim, sem orientação, né? Eu, para mim, foi uma aventura. Espero em Deus que nunca mais. E hoje à tarde, mais uma pessoa desaparecida em uma área de mata na BR-174 foi resgatada. Um senhor identificado como Janderson Campos, de 63 anos. Ele estava desidratado, mas bem. Os cães do canil da PM ajudaram nas buscas. O homem foi encontrado por volta de uma e meia da tarde. E a polícia prendeu o suspeito de matar um adolescente em outubro do ano passado. O crime teria sido motivado por uma dívida. Lucas Levy de Souza, conhecido como Luquinha, de apenas 20 anos, é suspeito de matar Rogério da Silva, de 16 anos. O crime foi no Nova Floresta. O motivo? Uma dívida de R$ 100 relacionada ao tráfico de drogas. Para a polícia, o jovem teve a ajuda de um comparsa, identificado como Wesley, que está foragido. Estavam no carro do Wesley, tá? E conseguiram abordar a vítima na rua, que estava conversando com outras pessoas. Pessoas essas que, inclusive, serviram como testemunha, tá certo? E tiveram lá o encontro com o Rogério, cobrou a dívida, o Rogério não pagou e tentou fugir mais uma vez. E nessa ocasião, então, eles conseguiram balear, fazendo com que o Rogério fosse a óbito no local. Luquinha também era foragido do regime semiaberto por porte ilegal de arma de fogo. Além disso, ele tem passagens por roubo de veículos e tráfico de drogas. Em um dos crimes, ele chegou até a trocar tiros com a polícia. Ele e mais um parceiro roubaram um carro na altura da Cidade Nova. As viaturas ficaram cientes a respeito das características do veículo e conseguiram localizar o veículo. E ao localizarem o veículo, então, deram sinal de abordagem, o veículo não parou. O Lucas, inclusive, foi a primeira pessoa a disparar contra a guarnição. Lucas vai responder por homicídio qualificado. Ele foi encaminhado para a cadeia pública, onde vai ficar à disposição da justiça. Bandidos invadiram o galpão de uma fábrica no Distrito Industrial. Eles levaram 20 motores de polpa. A repórter Laila Pereira traz as informações. Laila. Isso mesmo. Doze homens armados invadiram o galpão desta fábrica aqui no Distrito Industrial na noite desta segunda-feira. Eles renderam dois vigilantes e levaram 20 motores de polpa. Os assaltantes estariam escondidos em um caminhão baú que entrou na empresa. O boletim de ocorrência foi registrado no 4º Distrito Integrado de Polícia. Caso foi encaminhado para a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Volto com você no estúdio. Daqui a pouco, pesquisa coloca Manaus entre as três piores cidades para se viver no país. E ainda, a cesta básica da capital tem o maior valor já registrado pelo Diesia. Já, já.